Começamos o Cidade Alerta desta quinta-feira com uma polêmica. Os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República devem ser reajustados em 16%. A votação ocorreu nesta quarta-feira no Senado em Brasília e o aumento que gera um impacto nas contas públicas de até 6 bilhões de reais foi aprovado com folga, 41 votos a favor e 16 contra. Os três senadores aqui de Mato Grosso votaram a favor. A repercussão nas ruas não foi nada positiva, mas o presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público argumenta que não se trata de aumento e sim de reajuste salarial. Qual que é a diferença de aumento e reajuste? A indignação, segundo ele, é injusta? Vamos conferir na reportagem de Patrícia Helena Doreleu. Eles podem fazer de tudo, só não faz nada para pequeno, né? Mas como eles são grandes, lá eles metem a mão como eles querem. Está entendendo? Estão dentro da responsabilidade deles. Como que eles não aumentam o salário mínimo para nem que está passando fome aí? Por que eles não aumentam o salário mínimo? Eu acredito que é absurdo, né? Porque, primeiramente, a prioridade é para a população, em termos de indicadores sociais, principalmente educação, saúde e segurança. Eles sempre têm aumentos de benefício e o maior aumento é sempre para as altas instâncias, né? Quanto maior a instância, maior o aumento. Um absurdo. Enquanto o salário mínimo é essa micharia, o deles, no bolso deles, só cresce. Diminuir de jeito nenhum. Essa indignação toda é porque os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República foram reajustados em 16,38%. O projeto que trata do aumento nos subsídios foi aprovado no Senado Federal e gerou má repercussão, de maneira geral, nas ruas por todo o país. Será que era o momento ideal? O presidente da Associação Mato Grossense e do Ministério Público explica, antes de tudo, que este aumento é, na realidade, uma recomposição salarial prevista em lei, conforme o índice inflacionário. Nós temos uma disposição da Constituição Constitucional que os vencimentos, os subsídios dos servidores públicos, em geral, vão ser reajustados anualmente pelo índice inflacionário. É a famosa conhecida RGA, Reposição Geral Anual. Essa RGA, ela vale para todos os servidores públicos e vale também para os ministros do Supremo. Isso não é aumento de salário, isso é reposição inflacionária. O que aconteceu nos últimos anos? Nós temos há 12 anos implantado o subsídio, então esse reajuste teria que ter acontecido 12 vezes, porque, infelizmente, nunca deixamos de ter inflação nesses 12 anos. Mas só houve 5 reposições. Então, se você olhar, a defasagem inflacionária do salário dos ministros do Supremo era de mais de 40%, 44%, e eles tiveram um reajuste de 16%. O impacto nas contas públicas causados pelo reajuste pode variar de 4 bilhões a 6 bilhões de reais por ano, graças ao chamado efeito cascata. Inevitavelmente, todo o funcionalismo público, nas suas diferentes esferas, será afetado, porque os tetos salariais dos servidores são atrelados de forma direta aos salários do STF. Para se ter uma ideia, de acordo com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 5.773 servidores do Executivo recebem o teto constitucional. Com este reajuste do STF, o gasto adicional com o pagamento destes servidores será da ordem de R$ 18.703.000,00 por mês, o que equivale a R$ 243.100.000,00 por ano. Tudo isso só no Executivo. O presidente da MMP ameniza a questão. Mesmo que haja um aumento do salário dos ministros do Supremo, não pode haver aumento para outras categorias, porque elas vão ultrapassar o limite. Esse limite tem que ser respeitado. Também é uma imposição constitucional. Então, esse efeito cascata, ele não é absoluto, ele não é genérico e ele não é automático. Ele tem que ser analisado em cada caso, em cada circunstância. É óbvio que aumentando o teto, se abre a possibilidade de haver recomposição, reajuste para outras categorias que estão abaixo do teto. Mas essa possibilidade tem que ser analisada e adequada de acordo com o limite possível de gastos com o pessoal, que é o previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. No Senado Federal, a ampla maioria votou a favor do aumento nos subsídios salariais dos ministros do STF. Mais precisamente, foram 41 votos. 16 foram contra. Os três senadores por Mato Grosso, Wellington Fagundes, Cidinho Santos e José Medeiros, foram favoráveis. Este posicionamento não pegou muito bem na sociedade matogrossense. Eu me sinto muito enganado. Eles estão enganando muito a gente, falando que tem crise, mas sempre tem aumento para setores específicos. O dinheiro sempre corre fácil. Sempre o processo anda mais rápido nesses setores. Todas essas ponderações feitas pela população são vistas como injustas pelo presidente da associação do MP, que prefere evitar comparações salariais. Eu gosto da inconformidade, para falar a verdade para você. Eu acho que as pessoas têm sim que se inconformar. Algumas vezes a inconformidade é injusta, mas ela leva à discussão. Então, hoje, as pessoas estão discutindo o ministro do Supremo. É bom que elas olhem não só o quanto que ele ganha, mas o que ele faz. Qual a responsabilidade do cargo dele, que qualificação que exige para o cargo dele. Isso está sendo cumprido, o serviço que ele recebe, a quantidade que ele recebe é correspondente ao que ele exerce, ah, o país pode pagar isso ou não pode pagar isso, tem que ser mais ou tem que ser menos. Então, eu acho que a inconformidade pode levar a esse tipo de discussão, que é uma discussão produtiva.